Boas e boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem? Tranquilo? Hoje vamos aqui a mais um tema relacionado a imóveis. Você que tem sonho a comprar imóveis em Portugal, vou explicar qual é normalmente o passo a passo para você entender o que é que você precisa, quais são os prazos e como é que você pode fechar então o ciclo e comprar o seu imóvel aqui em Portugal. Primeiro eu vou explicar o seguinte, quando nós falamos de comprar imóveis aqui na Europa, no geral e especialmente em Portugal, nós estamos falando de duas formas de compra, a vista ou financiamento bancário. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas falam, André, será que eu consigo trocar meu imóvel do Brasil com esse que você está vendendo, etc? Normalmente não, é muito difícil você conseguir fazer esse tipo de negócio, tá? Até porque tem uma complicação aqui por causa do crescimento no Brasil, ainda mais se envolver uma imobiliária ou um particular, não há tanto problema, mas se for ligado à imobiliária complica um pouquinho. Então a forma mais comum de você comprar é a vista ou financiamento bancário. Para você financiar, é super possível, nós vendemos esse ano, ano passado, sei lá, quantos imóveis com financiamento para brasileiros fora de Portugal. Portugal e é importante dizer o seguinte, o que importa aqui não é ser brasileiro, o que importa aqui é se a renda, o rendimento vem de fora de Portugal. Então não interessa um americano, um australiano, mesmo um europeu, um francês, por exemplo, queira comprar com um banco português, também vai entrar mais ou menos nessa regra. A diferença é que, em vez de dar 30%, pode ser que venha a dar 20%, às vezes 15%, tá? Mas no geral, o que acontece? Para você financiar com rendimentos do Brasil e sendo brasileiro, você vai ter que dar, em média, 30% de entrada. Foi a forma que Portugal e a Europa arranjou de evitar aquele problema que houve em 2008, de muita gente comprar com financiamento a 100%, no fundo o dinheiro não existe, o risco ficou gigante para os bancos, então eles quiseram amenizar um pouquinho, tá? Então, dá para comprar com dinheiro com rendimento do Brasil, sendo brasileiro, mas com entrada de 30%. Mas André, eu tenho dupla, eu sou português e brasileiro. Pode ser que você consiga 20%, mas o melhor é você considerar sempre 30%, tá? 30% é a entrada. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você quer um imóvel de 300 mil euros, então você vai ter que dar a entrada de 90 mil euros, mais os impostos, que aí depende do valor do imóvel. Aí uma outra parada, quem for querer comprar eu ajudo, aí eu explico direitinho quais são os impostos, faço a simulação dos impostos, da escritura, etc e tal. Não vou agora entrar aqui nesse detalhe. Então, você vai conseguir financiar com 30%. Beleza. Mas qual é o processo, André? Como é que começa e como é que termina? Então, vamos lá. Eu vou falar as duas formas. Você fazendo esse processo sozinho, ok? E você fazendo o processo comigo, com a nossa empresa, com a minha imobiliária. Primeiro, o processo, tanto um quanto o outro, são parecidos, mas tem aqui algumas coisas diferentes. Então, vamos falar o seguinte, no geral, o que acontece? Vamos pegar o que você faça com o banco, você financia. Então, primeiro passo, obviamente, encontrar o imóvel. Depois, depois que encontrar o imóvel, que você gostar, você vai ter que o passo seguinte é fazer um CPCV, CPCV, contrato de promessa, compra e venda, tá? André, dá para fazer uma reserva? Alguns aceitam. O que é uma reservinha? Uma reservinha é, olha, eu preciso de duas semanas para pensar. Ah, deixa aqui 3 mil euros, 2 mil euros ou 5 mil euros de reserva e o imóvel sai do mercado. Isso não é muito comum acontecer aqui. As pessoas não gostam muito, ainda mais que está muito rápido o mercado. Não é muito aceito. Mas é possível fazer? É possível. E se você desistir, eles devolvem o dinheiro, tá? Tem aqui um problema que é o seguinte, pensa assim, você está enviando, eu evito que meus clientes façam isso. Por quê? Porque imagina que a pessoa peça 5 mil euros. Você vai enviar 5 mil euros no Brasil, vai pagar taxa, vai pagar IOF, bababá, aí você, por algum motivo, não gostou, não quer mais, sei lá, o que aconteceu, e toca mandar dinheiro para o outro lado, entendeu? Então, tudo isso gera despesa, o ideal não é fazer isso. Então, o ideal é, encontrou o imóvel CPCV. Se for com financiamento bancário, o que eu recomendo? Antes de assinar o CPCV, que é um contrato muito sério, você vai pedir a avaliação do banco. Então, o banco vai mandar lá um técnico, vai avaliar se o imóvel vale o que você está pedindo, né? Aí, beleza. Aí, ok, bateu certo, bateu certo, ok, CPCV. O CPCV, você tem que dar 10% de entrada, que já fica comunicado ao banco daqueles 30 que você tinha que dar, então tem que dar só 20. André, posso dar os 30% para resolver logo essa questão da entrada do banco? Pode, mas o risco é sempre maior. Então, no CPCV, o que é o ideal ter? Uma cláusula bancária. O que é isso? O CPCV é um contrato que você está dizendo assim, eu garanto que eu vou comprar um imóvel. E o vendedor está dizendo, eu garanto que eu vendo imóvel. Quem desistir, paga. Se o comprador desistir, perde a entrada, 10%. Se o vendedor desistir, tem que pagar o que deu de entrada duas vezes, o dobro. Então, vamos supor, muito, olha, não lembro, nenhuma vez que eu fiz um CPCV e o negócio não avançou. Então, é muito raro acontecer. Mas vamos supor que você dá 30% e por algum motivo, acontece alguma coisa na sua vida, ou o banco muda de ideia e tal, e você não consegue o financiamento. Então, você vai perder, em vez de 10%, você vai perder 30%, tá bom? Mas, vamos supor que você queira fazer isso. É possível fazer isso, tá bom? Beleza. Então, deu lá os 10% de entrada, já foi a avaliação do banco, já fez o CPCV, e agora, no CPCV tem que estar mais ou menos descrito quanto tempo para a escritura. Geralmente, a gente pede 45 dias, 2 meses, o que não quer dizer que você tem que cumprir esse prazo. Até pode ser que você faça o CPCV na segunda-feira, e a gente consiga uma marcação de uma escritura para sexta-feira. Isso tem a ver também com os cartórios, com os solicitadores que estão disponíveis. Mas, no geral, o que acontece? Faz o CPCV num dia, numa segunda-feira, e na outra segunda-feira, terça ou quarta-feira, marca-se a escritura. O que acontece? E isso, as pessoas têm muita dúvida. André, ok, fiz a escritura. Quando é que eu pego a chave? Eu não sei como é que é no Brasil. Mas, aqui, no dia da escritura, você pega a sua chave e vai para a sua casa. A casa é sua, ok? Não tem essa coisa... Ah, vai ser... Agora, existem algumas exceções. Por exemplo, eu tive já uns dois ou três casos que a família que comprou era uma família brasileira. Aliás, teve um caso que era uma brasileira casada com um americano. Eles só vinham depois de três meses. Compraram antes para poder ter as coisas tudo certo e tal. E o proprietário, o vendedor, sabendo disso, pediu um favor de poder ficar mais duas semanas. Acho que foram duas semanas, tá? Então, ok. Fez um contratinho, dizendo que o novo comprador, que agora é o proprietário do imóvel, aceita que o sujeito, falando de tal, fique mais duas semanas, três semanas. Isso é uma questão, não é obrigatório. O que é certo é, escritura, chave na sua mão, dali da escritura você vai para a sua casa. Ponto final, ok? Mas se você, por algum motivo, quiser ceder aí, não vem já, ou quiser até alugar a casa, você pode alugar, tá bom? Mas existem aqui alguns critérios para quem vai alugar a casa com financiamento bancário. Eu tenho como explicar isso depois, numa mentoria, etc. Hoje em dia, para esse vídeo, é muita informação. Vamos com calma, tá? Então, pessoal, até aqui, entendeu o processo? Bem simples. Encontrou o imóvel, avaliação bancária, CPCV e escritura. André, dá para ir direto para a escritura? Dá, dá para ir, ok? Geralmente, quando é a vista, aí é o ideal para ir direto para a escritura. Então, a gente encontra o imóvel, o imóvel fica reservado, você pede uma semana para poder fazer os trâmites de envio de dinheiro, e aí, paga-se a casa e fica tudo certo. O que é o CPCV? Imagina que você, eu encontrei para você uma casa de 300 mil por 285, que você queria pagar 300. Oh, André, show, maravilha. Vamos comprar. E aí, eu comunico lá à imobiliária ou ao vendedor que você vai comprar e à vista. E o cara, não, não, beleza, beleza. Eu espero esses 3, 4 dias para você enviar o dinheiro. E o cara consegue uma oferta melhor, mais 5 mil, 10 mil, e o cara pega e vende o imóvel. Por quê? E ele pode fazer isso, porque você não tem nada assinado que obriga ele a vender para você. Por isso que a escritura, ir direto para a escritura é uma situação muito delicada, que quem está aqui negociando, no caso sou eu para você, tem que sentir a outra parte, o que está disponível. É meio complicado, tá? Não é o ideal. O ideal é você fazer o contrato de promessa e compra e venda, tá bom? Mas eu já fiz situações, já tive escrituras direto, correu tudo bem. E é o que eu falei, se eu estou lá falando com um colega da outra imobiliária, ah, o meu vendedor já teve 3 ou 4 propostas, ele está meio assim em dúvida e tal, não sei o quê, eu não sugiro comprar direto na escritura. CPCV para garantir o negócio, tá bom? Beleza? Legal. Agora, qual é a diferença aqui? O processo é esse para as duas partes, ou seja, seja você fazendo a distância, ou você vindo aqui comprar, ou seja, com a minha ajuda. O que é que muda com a minha ajuda? Se você está no Brasil ou fora de Portugal, em outro país, já vendi para brasileiros na Espanha, já vendi para brasileiros na Austrália, na Nova Zelândia, França, tudo isso aí já vendi, Estados Unidos, Canadá, tá? Então não interessa, você pode estar fora do Brasil e fora de Portugal em outro país, é tudo igual. o que acontece? A diferença aqui é que se você não vem aqui para ver os imóveis, convém você ter um olho que vai lá para você. Por quê? Porque pode ter um monte de pegadinha. O imóvel, a foto do imóvel pode estar muito bonito por dentro, o prédio pode estar podre por fora, você pode ter problemas sociais à volta do prédio, porque você não conhece o bairro, às vezes nem conhece a cidade, eu vendi para brasileiros que nunca vieram a Portugal, chegaram agora esse ano, estão adorando, mas vieram da minha confiança, porque eu falei, não, essa cidade é boa, eu fui lá no bairro, eu olhei direitinho o imóvel, eu vi que tem as condições que você queria, que a escola, blá, 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 pode comprar, tá? Então a diferença é essa, a diferença é que eu vou, seus olhos aqui, eu vou negociar com as imobiliárias, eu vou pedir desconto, eu vou, de repente, conseguir que pintem o apartamento, ou que troquem o portão, ou que façam alguma coisa, porque eu sou você aqui, e eu vou apertar com o cliente vendedor, que no caso é a outra imobiliária, é parceiro meu, mas eles já estão habituados que quem está comprando, quem entrega o cliente comprador, vai apertar para conseguir alguma coisa, seja um desconto no imóvel, alguma coisa assim, tá? Então, a diferença é que eu vou acompanhando todo o processo, desde a escolha, até a verificação dos documentos, e também o fecho do negócio. O que é que eu não faço? Eu não posso, eticamente não posso, representar o cliente, então tem que haver no meio, se você vai comprar a distância, tem que ter no meio um advogado, tá? Então você vai contratar um advogado, pode ser o nosso advogado, que eu recomendo, faz tudo no mesmo lugar, contrato o advogado, o doutor Luiz, e ele vai fazer para você, ele vai te representar em todos esses processos, seja no CPCV, seja na escritura, tá bom? Através de procuração, ok? E aí o ciclo fica todo fechado. O financiamento, a gente fala com o Rafael, ele vai fazer para você uma simulação, vai explicar como é que funciona o financiamento, e você fala, não, gostei, avançamos com o financiamento. André, eu quero pagar em dinheiro, ok? Então temos que verificar se você tem NIF, se você tem conta aqui em Portugal, ou se você vai enviar o dinheiro direto do Brasil para a conta do vendedor, e como é que você quer fazer, tá? Nesses, todos esses casos que eu falei, pessoal, tem que ter NIF, ponto. O início, o início da sua vida em Portugal é o NIF, então se você não tem o NIF, consiga já o mais rápido possível, tá bom? Nós também trabalhamos com NIF, se precisar, ajudamos, mas se você tiver aqui como conseguir o NIF de outra forma, não tem problema nenhum, o ideal é que você tenha o NIF para conseguir fazer tudo o que eu estou falando, tá bom? O NIF é o início de tudo, beleza? Então, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, e eu explico para você também, melhor, e também na mentoria, beleza? Um abraço, pessoal, obrigado, e até o próximo vídeo, valeu!